É, como toda semana eu tava aqui pensando um top 10, um top alguma coisa pra fazer pra vocês Mas aí eu já tive esta ideia desse vídeo, que eu achei bem mais interessante Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom Com você que tá assistindo, então eu tô muito bem, espero que com você também esteja Hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo aí de curiosidades mesmo sobre The Walking Dead Como você deve ter visto pelo título, eu vou contar 8 vezes em que a Judith quase morreu em The Walking Dead Sim, boa parte da série, né, a gente viu ela como bebê, as pessoas carregando ela pra lá e pra cá E só da temporada passada, a 9 pra 10 aí, pra frente, a gente viu ela maior, exercendo algumas funções mais independentes E uma curiosidade interessante que eu já quero começar falando é que o Robert Kirkman uns anos atrás, acho que em 2018 Ressaltou que várias vezes ele pediu pra produção e insistiu na ideia de que a Judith tinha que morrer na série principal Assim como nos quadrinhos Ele insistiu e insistiu, até que ficou chato e ele largou de mão Mas então vamos direto pro foco, né, quero pedir demais que você clique nesse like Que vai me ajudar muito na divulgação, é sério Se inscreve no canal pra gente poder crescer rumo a 1 milhão de inscritos E se inscreve no meu canal de games, o link tá aí embaixo na descrição Então, né, eu quero começar falando que esse vídeo, diferente dos outros, não é ranking Então eu vou soltar aí na sequência cronológica do que aconteceu E eu quero começar com a primeira vez que a Judith quase morreu Que foi justamente no nascimento dela A menina já nasceu quase morrendo, correndo riscos muito loucos Sim, pra você que não lembra, a Judith nasceu na prisão no episódio 4 da terceira temporada de The Walking Dead E seguido ao nascimento dela, por falta de anestesia e perda de muito sangue, entre outras coisas Aconteceu a morte da Lori e a sua mãe Mas eu falo que ela já correu risco de morrer nesse início Por causa da forma toda despreparada que foi feita o parto Tudo improvisado, sem anestesia, sem asepsia, sem nada do tipo Com uma facona mesmo cortando a barriga ali na marra da mãe dela No meio de uma prisão abandonada, toda suja, infectada Com um monte de zumbi lá fora atacando Que corria risco de entrar algum e matar ali de repente Entre vários outros riscos de coisas que poderiam ter acontecido Infecção, cortar errado ali a Maggie sem querer Então vamos pro próximo ponto, né Outra vez que Judith quase morreu Essa também foi na prisão Só que eu quero ressaltar já a última cena Os últimos momentos da prisão Que foi no episódio 8 da temporada 4 Quando o governador fez o seu último ataque lá O governador chegou com um tanque de guerra Os caras todos armados Um monte de troca de tiro Várias pessoas morrendo Outras tentando fugir de ônibus Outras tentando fugir de outra forma E várias pessoas foram se dissipando lá da prisão Até que acabou tudo e ficou tudo resolvido, né Mas o final desse episódio deu meio que entender pra gente Que a Judith poderia ter morrido Porque quando Rick e Carl ali acabam tudo Eles se encontram e tudo mais Eles vão procurar a Judith Eles encontram o bebê conforto dela Sem nada Sem nenhum bebê E com marcas de sangue e tudo mais O que sugere que ela poderia ter morrido mesmo Óbvio que a gente sabe que ela não morreu naquele momento Ela ficou aos cuidados da Carol Do Tyrese e tudo mais Mas no meio daquele ataque Daquela guerra Poderia ter resbalado um tiro do governador na criança Alguém poderia ter derrubado a criança E caído em cima Assim como a criança mesmo A Judith morreu nos quadrinhos Dessa forma, né Com a Lori caindo em cima dela E é, vamos seguir pra próxima vez que a Judith quase morreu Que eu quero ressaltar Essa também foi na mesma temporada Só que no episódio 14 E ela correu muito risco Se não fosse pela Carol ter chegado a tempo Teria dado muito ruim E eu tô falando do momento que a Lizzie matou a irmã dela Amiga pra ela virar zumbi E já estava prestes a matar a Judith Ela até fala quando a Carol encontra ela A Lizzie era toda meio psicopata Tinha uns probleminhas na cabeça Acreditava que zumbi era uma brincadeira Sei lá E achou que seria uma brilhante ideia Matar a irmã dela Pra ela poder virar zumbi Elas virarem amigas Um negócio muito legal E já estava preparada ali naquele momento Pra matar a Judith também E ficar um negócio muito interessante Mas aí Carol e Tyrese chegaram de repente Tomaram o controle da situação Falaram pra ela acalmar e tudo mais E a Carol na primeira oportunidade que teve Matou a Lizzie falando pra olhar pras flores Aquela cena bem pesada e tensa E no final das contas A única criança que ficou viva Foi a Judith mesmo É, e não parou por aí Judith enquanto bebê não teve paz Vamos seguir pra próxima vez Que a Judith quase morreu E que já foi no primeiro episódio Da quinta temporada Exatamente Nesse momento ela estava sobre os cuidados do Tyrese E ele tinha acabado de prender ali Amarrar as mãos e tudo mais Um dos membros do Terminus Que ficava ali vigiando Entre outras coisas O nome dele era Martin Tá aparecendo pra vocês E depois de prender ele O Tyrese colocou a Judith Dentro de uma caixa térmica Assumindo que ela estaria segura Só que quando ele virou as costas Pra olhar lá fora Os zumbis chegando O Martin aproveitou Que ele bobeou E foi pra cima da Judith Dentro da caixa térmica E ameaçou quebrar o pescoço da bebê Se o Tyrese não fizesse o que ele queria Não respeitasse Foi quando ele exigiu que o Tyrese saísse da casa Quando o Tyrese saiu ele achou que estava tudo sob controle E ia pra matar a Judith Só que ele escutou algo estranho lá fora E de repente o Tyrese chegou derrubando e tudo mais Derrubou o cara e salvou a Judith Sim, a Judith poderia ter morrido Tanto no momento que ele ia quebrar o pescoço Quanto depois que o Tyrese saiu lá pra fora Esse cara com certeza ia matar ela E vamos seguir então pro próximo ponto Que a personagem quase morreu também Já estamos falando agora De um momento que ela estava começando a deixar de ser bebê Mas nem tanto Que foi na sexta temporada Nos episódios 8 e 9 Justamente porque Caso você não se lembre Uma horda gigante invadiu Alexandria e tudo mais Forçando eles ficarem presos em algumas casas Entre outras coisas E a estratégia que eles arrumaram Foi de se banharem de vísceras de zumbi E colocarem umas roupas Pra andarem no meio da horda Sem que os zumbis percebessem Só que nesse momento Eles tinham a Judith A bebezinha que não anda nem nada Era indefesa E o Carl decidiu colocar ela Por baixo dos panos Eles andaram em meio a horda Assumiram vários riscos Ou seja, ela passou muito tempo Debaixo de um pano Cheio de vísceras de zumbi Com vários zumbis andando em volta Que a qualquer momento Poderiam farejar ela Ou escutar algum choro A menina também foi bem calma Ainda bem Se não poderiam ter atacado E matado ela Além disso Um outro momento de grande risco Foi quando eles encontraram O Padre Gabriel Lá no meio da horda E ele pediu pra pegar a Judith E levar ela em segurança Pra igreja E aí teve um momento De passar ela Por baixo dos panos O Padre segurar Tentar levar em segurança Até chegar na igreja Sozinho Sem nenhuma proteção Então foi outro risco Que ela correu De ter chegado viva Entre outras coisas Então vamos seguir Pro próximo ponto Essa já é um pouco Mais recente Estamos chegando Em pontos mais atuais Justamente porque Essa aconteceu No episódio 14 Da nona temporada Que é aquele episódio Que mostra os flashbacks Da Michonne Tudo que aconteceu Pra ela não confiar Nas pessoas Entre outras coisas Então assim Na atualidade desse episódio A Judith já estava crescidinha Mas o flashback Mostra quando ela ainda Era pequena Caso você não se lembre A Michonne confiou Numa antiga amiga dela De muito tempo Em abrigar ela Junto com um grupo De crianças Lá dentro de Alexandria Só que com o passar do dia De repente Michonne percebeu Que ela havia fugido Junto com todas As outras crianças Lá de dentro De Alexandria Levando inclusive A Judith Nisso Michonne Foi junto com o Daryl Atrás Tentar resgatar as crianças E quando chegou lá Os dois foram capturados Resumidamente Eles batalharam muito Conseguiram fugir Mataram os principais líderes Mas sobrou as crianças Protegendo um trailer Que tinha as crianças Do bem Lá de Alexandria E essas crianças Protegendo o trailer Tentaram matar a Michonne Elas eram meio perturbadas E a Michonne Foi obrigada A matar quase todas Menos uma Que era a Winnie Essa menina Que tá aparecendo pra vocês Que no final de tudo Ameaçou entrar lá dentro E matar a Judith Só que no final das contas Ela se convence Em não matar Ela foge E vemos uma cena Muito bonitinha Da Judith Saindo de dentro do trailer Então mais uma vez A menina quase morreu De novo Assim é difícil A vida dessa pessoa E aí vamos Para as duas últimas Que eu vou falar aqui Que são mais recentes Com a Judith Mais crescida E a próxima Que eu quero falar Aconteceu no episódio 16 da nona temporada Sim justamente No episódio de neve Lá exatamente Nesse momento Em meio a neve Lá dentro de Alexandria A Judith Junto com o cachorro Lá do Daryl Se perderam Em meio a tempestade Tava uma tempestade Muito forte Muito mas Muito frio Tipo qualquer um lá fora Poderia morrer De hipotermia muito rápido Poderia se perder Poderia congelar E ela se perdeu Junto com o cachorro Né E foi um dos primeiros Momentos de glória De mostrar o quanto O Negan Tá querendo se redimir E o quanto ele gosta Dela também Né Porque ele saiu ali Na loucura E foi tentar salvar A Judith Encontrou ela Junto com o cachorro E ela mesmo Com muito frio E tudo mais Ele conseguiu Protegê-la E salvá-la Não sei bem Se isso seria O maior risco De morte Que a personagem Enfrentou Porque eu acho Que em algum momento Ela ia achar Alguma construção Lá dentro Algum lugar Para se proteger Ou alguém Acabar achando Ela como Aconteceu Por outro lado Uma criança Assim desse tamanho É bem frágil Ela poderia ter morrido De hipotermia De uma forma Bem fácil Ou até mesmo Contraído Alguma pneumonia Outra coisa Que não teria Como eles salvarem Ela e ela morrer Então vamos Para a próxima E uma das últimas Vezes que a Judith Quase morreu Na série Que é bem atual Inclusive Aconteceu no episódio 10 da décima temporada E você que acompanha o canal Com certeza deve saber Do que eu estou falando Que foi justamente No momento Que o Beta Tinha invadido a Alexandria Para poder matar a Gama A gente viu Que ela conseguiu fugir A tempo De dentro da cela Onde ela estava ficando Conseguiu entrar no prédio Onde a Judith Estava morando ali Com a Michonne E tudo mais A Judith tentou esconder Salvar ela Mas o Beta descobriu E foi atrás Ele estava com um facão Ali na mão E tudo mais Foi quando ele percebeu Onde elas estavam Junto com o RJ Escondidas dentro de um quarto Ou um banheiro Aquilo ali não ficou tão claro Mas o negócio é que Quando ele ia abrir a porta Para matar todo mundo Ali dentro Sem deixar ninguém escapar A Judith Atirou através da porta Acertando e derrubando o Beta Pelo menos acertou o colete E o cara caiu Então diferente das outras vezes Essa ela já foi Meio que independente Ela que se salvou Nessa vez É óbvio que assim Tiveram várias outras vezes Que a Judith quase morreu Foram essas as principais Que eu quis ressaltar aqui Comenta outras vezes aí Nos comentários né Esse foi mais um vídeo Quero pedir demais Que você clique nesse like Vai me dar uma força E me ajudar demais Na divulgação É sério Se inscreve no canal Para a gente poder crescer Rumo a um milhão de inscritos Segue nas redes sociais Que está tudo aí embaixo Na descrição Então é isso aí Um abraço Fui! 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 Fui!